Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos naquele bloco dos autores, dos palestrantes e nesse momento estamos com a Cíntia Morgenstern. Eu estou aprendendo a falar sobre o nome da Cíntia. Cíntia, seja muito bem-vinda. O tema dela, se você já assistiu, viu que é coaching de carreira e coaching de negócios ou se você ainda não assistiu a aula dela, vá lá assistir e aqui você vai conhecer um pouquinho mais da Cíntia. Conta para a gente, Cíntia, qual que é a sua formação? No que você é formada? Primeiramente, obrigada pelo convite, Liz. É um grande prazer estar aqui com você. Eu sou psicóloga, sou coaching e sou mentora também. Olha só, que interessante. Recentemente eu fiz um curso de mentoria pela Escola de Mentores, do mentor Sidney Oliveira, eu indico. Foi bem produtivo. Que legal. E me diz uma coisa, o que é o trabalho de coaching para quem nunca contratou um serviço de coaching? Como que funciona o coaching? O processo de coaching, ele vem justamente para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para aquelas questões que ela já tentou alguns caminhos e ainda não chegou na mais apropriada para a sua vida. Como que, por exemplo, em que situação? Como que eu faço? Eu estou com um dilema. Será que eu saio do emprego? Será que eu procuro um outro emprego? Ou eu abro um negócio? É nesse momento que eu devo procurar um coach? Sim. Essa pode ser uma razão para você procurar um processo de coaching. Primeiro você precisa entender o que você quer, qual é a tua meta, qual o teu propósito de vida, para daí você conseguir chegar em algumas respostas. E, por exemplo, duram quantas sessões um trabalho de coaching? São de 10 a 12 sessões, de 1 hora a 1 hora e meia cada. Gira em torno de 3 a 4 meses. E essas sessões são semanais? Sim, semanais ou quinzenais. Mas a minha indicação é que aconteçam toda semana, uma vez por semana. E quem te contrata é uma pessoa física, por exemplo, como eu, ou é uma empresa? Os dois casos. Pode ser tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. A empresa que tem um líder, que precisa desenvolver competências e trabalhar melhor com a sua equipe, gerar mais resultado. Muitas vezes a empresa identifica essa questão e ela faz a contratação. E, por exemplo, isso tem que ser necessariamente presencial? Ou isso pode ser feito, por exemplo, por Skype, pela internet? Pode ser feito por Skype. Inclusive, eu tenho um cliente que é da Bahia. Eu fiz praticamente todas as sessões, 80% das sessões por Skype. Tivemos um resultado bastante efetivo. E, graças a Deus, ele já está até galgando novos horizontes aí na carreira profissional dentro da empresa. Que bom, que bom. Com certeza, é um case de sucesso. E se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, como te contratar, quais são os dados de contato? Como que a gente entra em contato com você? Então, eu tenho o meu site, onde eu explico um pouco sobre cada tipo de coaching, né? www.genteemmovimento.com.br E reparem que é o Gente em Movimento. Então, ele tem dois E seguidos. E aí, você também, se quiser telefonar direto para a Cintia, nós estamos no Brasil, 55, São Paulo 11. E o telefone da Cintia é o 98929-7966. Ou então, pelo e-mail, cintia.genteemmovimento.com.br. E, é claro, a Cintia também está nas redes sociais, tanto pelo Facebook, como pelo LinkedIn. Cintia Morgenstern. Será que eu falei certo agora? Tá certo. Cintia Morgenstern. Ou então, é seu segundo sobrenome. Sim. Sim, Cintia, Chazin, Morgenstern também. Então, você encontra ela tanto no Facebook, como no LinkedIn. Cintia, agradeço muito por fazer parte desse projeto. Eu espero que vocês assistam a aula da Cintia sobre coaching. Coaching de carreira e coaching de negócios. E curtam essa aula e procurem mais informações. E se precisarem dessas sessões de coaching, tenho certeza que a Cintia pode te ajudar a desenvolver essa sua carreira e você ser um profissional de grande sucesso. Muito obrigada, Liz. Será um prazer poder receber você. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.